Eu estou falando com Glauston Cabral, cidadão vaizagrandense. Glauston, o que você está investigando hoje em Vaizagrande? Estou investigando uma organização criminosa que está, por exemplo, no primeiro lugar, lá no departamento de água e esgoto de Vaizagrande. É uma organização criminosa que está lá para roubar o dinheiro do povo, nada mais do que isso. Por que você diz isso? Digo isso porque eu fui investigar o edital 010-2007 e detectei que o abastecimento dos veículos, a manutenção dos veículos contratados por força daquele edital, fornecidos pela empresa Vida Locadora de Veículos, estão sendo abastecidos pelo DAE. E se você for calcular, dá mais ou menos R$ 1 milhão já desviado desde 2007, pagos indevidamente a essa empresa. Você teve acesso ao edital? Eu tive acesso ao edital em novembro, logo que eu descobri que o abastecimento, a manutenção era de maneira irregular, eu fui impedido de dar continuidade à minha fiscalização cidadã, que é amparada na Lei Complementar nº 131, a Lei Federal, que é a Lei da Transparência Pública, pelo diretor-presidente do DAE. E depois, todos lá, o chefe do setor de transporte, o chefe do setor de contabilidade, jurídico, financeiro, todos eles se negam a me dar informações que deveriam ser de domínio público. E o que você fez a partir disso? A partir daí, denunciei para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público Estadual, para o Prefeito Municipal, para a Câmara Municipal, enfim, fiz diversas denúncias. Fui um dia tirar fotografia do abastecimento dos veículos, fui ofendido pelo chefe do setor de transporte, chamado de vagabundo, porque no entendimento dele, cidadão que fiscaliza as contas públicas é vagabundo. Lamentavelmente, isso não deveria ser uma postura de um servidor público, mas é o que ocorre hoje no município de Varzegrande. E o que eu pude observar? O Prefeito Municipal, todos os vereadores, todos os vereadores, notem bem, o Prefeito Municipal tomaram conhecimento, dê a eles um prazo para que se manifestassem oficialmente, e não fizeram. Então, são omissos, se são omissos, são coniventes com as irregularidades que eu já descobri no DAE, de Varzegrande. O Ministério Público foi acionado? O Ministério Público foi acionado, já me notificou que eles já iniciaram as investigações, solicitaram cópias do edital 010-2007, mas eu já informei ao assessor do promotor, o senhor Murilo, que a cópia que foi apresentada e que será encaminhada para eles, com certeza é a mesma cópia que foi encaminhada à Secretaria Municipal do Controle Interno, ou seja, a cópia já falsificada do edital, que ela não está de acordo com a Lei 866, enfim, há muitas irregularidades. É preciso fazer um pente fino nas contas públicas do município de Varzegrande. Eu comecei pelo DAE, não tenho as prerrogativas institucionais para poder, em nome do povo, continuar fiscalizando, porque eu fui impedido. Se eu quiser fiscalizar, eu tenho que entrar com a ação judicial, entrar com o mandado de segurança, para que eu possa ter acesso aos documentos, às informações que deveriam estar no portal da transparência. Você procurou as informações no portal da Prefeitura e não encontrou? No portal da Prefeitura tem informações ridículas, que não condizem com aquilo que determina a LC131, que é a Lei da Transparência. Você não consegue cruzar informações, você não consegue ter... Ah, se eu colhendo na Câmara Municipal, só para a senhora ter uma ideia, para que o cidadão possa lá acessar, você não tem sequer um número de telefone de nenhum vereador, para começar por aí, não sabe da pauta, não sabe de nada deles. Então, o sistema de transparência da Prefeitura Municipal é ridícula, não permite que nenhum cidadão, por meio de acesso eletrônico, público, consiga, de dentro da sua casa, fiscalizar o uso correto do seu dinheiro. O que você espera alcançar com essas denúncias, enfim, com a investigação que você fez? Está mais do que na hora da gente viver no século XXI. O nosso município é um município que deveria ser exemplo até para o exterior, Europa, Estados Unidos, ou seja, países de primeiro mundo. Mas enquanto a gente tiver lá uma organização criminosa, que só está ali para usar a sua mente, para concentrar a sua energia mental, para roubar o dinheiro do povo, nada vai ser feito para melhorar. E aí E aí E aí